Música O plenário da Câmara de Vereadores de Paulo Afonso voltou a se reunir na segunda-feira dia 13 para a primeira sessão deliberativa ordinária depois do primeiro turno das eleições do último domingo dia 5. Logo após a leitura da sessão anterior e das matérias não sujeitas à votação, proferidas pelo primeiro secretário Ivaldo Salles, do Democratas, o presidente Marcondes Francisco dos Santos convidou o subcomandante do Corpo de Bombeiros, Major BM, Neuzito Francisco Oliveira Filho, para uma explanação sobre as atividades desenvolvidas pela corporação no município. Ao fazer uso da tribuna, o oficial elogiou a iniciativa da Câmara de Vereadores. Bom, na verdade a Câmara está preocupada com a segurança das pessoas no que diz respeito à questão dos riscos de incêndio. E a gente veio aqui prestar esclarecimento e estabelecer uma parceria entre o Corpo de Bombeiros e a Câmara para que a gente, com o advento da nova lei de segurança contra o incêndio do Estado, a gente coloque ela em prática aqui no município de Paulo Afonso, com a colaboração, obviamente, do poder público municipal. O oficial, que é também presidente da Associação dos Bombeiros Militares da Bahia, lembrou que no dia 27 de dezembro, finda-se o prazo para que as edificações existentes se adequem à legislação de segurança contra o incêndio e as novas construções só deverão ter início a partir da aprovação de um projeto que deverá ser submetido ao setor de atividades técnicas do Corpo de Bombeiros. Na verdade, a lei estadual já fala isso. O que nós queremos da Câmara é que ela estabeleça uma lei municipal que exija que o alvará de funcionamento só seja concedido a partir da liberação do auto de vistoria pelo Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros já tem o poder de polícia para poder fiscalizar, mas a gente quer um reforço disso aqui no nosso município para a gente garantir a segurança da sociedade. Qual o número total de ocorrências verificadas durante o mês pelo Corpo de Bombeiros? Bom, a gente tem uma média aí de 50 a 60 ocorrências mensais, tá? Isso aí incluindo as várias atividades que o bombeiro exerce, né? Tanto a parte de incêndio, como a parte de salvamento de pessoas, de salvamento de animais. Então, assim, basicamente a nossa estatística está em torno de 60 ocorrências, ou seja, aproximadamente duas ocorrências por dia. Qual seria o efetivo ideal para o Corpo de Bombeiros funcionar mais tranquilamente? O Corpo de Bombeiros hoje possui 55 integrantes aqui no nosso município, mas hoje a gente necessita de pelo menos 150 pessoas para atender de forma plena a sociedade de Paulo Afonso. Ao final do expediente, o presidente Marcondes Francisco dos Santos agradeceu aos parlamentares e ao bom público presente ao plenário e aproveitou a ocasião para convidar a todos para a próxima sessão ordinária que acontecerá na segunda-feira, dia 20, a partir das 9 horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho